Suega Music é Clássico Jorzo na casa Tu chama da tua mãe de feiticeira Pra tu pisar essa teira Mostra o graça dela Até tu deveria Agradecer a Deus Por te darei boa mãe Boa mãe Ela andava procurando lenha Pra vender Pra sustentar em você Agora levanta a mão Pra bater a tua mãe Quando tu tá no ventre dela Ela cuidava bem de ti Quando tu tá no ventre dela Ela cuidava bem de ti Ela comia boas frutas Pra não te machuca Mata bichava pão e açúcar Quando tu tava no ventre dela Mas não te machuca Agora é sua vez de tratar bem dela Agora é sua vez de cuidar bem dela Quando tu tá no ventre dela Ela cuidava bem de ti Quando tu tá no ventre dela Ela cuidava bem de ti Pra tu ser tão bonito assim é graça dela Pra tu ter esse corpo tão lindo é graça dela Ela cuidava bem de ti Quando tu tá no ventre dela Ela cuidava bem de ti Quando tu tá no ventre dela Ela cuidava bem de ti Quando tu tá no ventre dela Ela cuidava bem de ti Ela cuidava bem de ti No ventre Suéga Música Suéga Música 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 Música